Caralho, cara muito romântico, né, velho, meu Deus Oh, só pra saber, a gravação do Patinho, posso fazer uma piada? Pode, pode, tô gravando aqui, pode fazer piada, Cauê, pode fazer qualquer piada, faz uma piada Então vamo lá, galera Faz aí, Cauê, essa piada é boa Lá vem, ó, lá, é piada de Creeper, quer ver? Calma, calma, que eu tô vencendo Vai, 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 faz a piada, eu quero ver se vai ser pesado o suficiente pra me fazer tirar o vídeo do ar Caraca Mas não pode ser, não pode falar mal de ninguém Tipo, ah, eu vou zoar o Dezio Quantos youtubers precisam pra estragar o YouTube? Precisamos encontrar a bomba Não sei Toma a batalha É, eu ia estragar o vídeo de todo mundo agora É, melhor deixar quieto Eu vou mandar aqui no chat, aqui, ó Vamo ver, vamo ver, vamo ver Manda Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Tá todo mundo de olho, hein Os caras não vão entender seu meme da vassoura Pior que é Ah, não, 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 não Eu acho que não é o suficiente, não Só é, só é A piada foi boa Mas não é o suficiente Galera, quem vocês acham que é? Quem vocês acham que é? Deixa no chat aí Deixa nos comentários Se alguém vai acertar Isso, isso aí Quem colocar abaixo da memória, eu vou... Tá ligado, cara? Vou bloquear Quem colocar? Bota PM Cauê sem intro pra mim é estragar o YouTube Ué, queridos, cadê esse negócio? Ah, não dá de cima lá Desculpa, Cauê Eu fui apertar Eu fui apertar o botão pra abrir a câmera Joguei um TED na cabeça do Cauê É bola, mano Capturei o Cauê Ô, Cauê, você tá correndo com esse negócio aí, Cauê Calma, relaxa Boa, Cauê, te salvei a vida Vamos Nossa, não Ah, tá aqui, a Edge tá aqui Ah, segue eu, segue eu Tá meu, tá meu Vou comer ela Pra esquerda e direita Tá, nossa, ela tá fudida Onde o Stereo morreu? Eu não vi onde o Stereo morreu Aí, aí, onde? Onde já botou a mar... Tá... Ô, cadê? Cauê, vamos subir a escadinha Vamos subir a escadinha Vamos, vamos, vamos Pessoa louca Deixa aí na frente Deixa aí na frente Essa mina é louca Essa mina, ela é louca Essa mina é louca Ô, já mete aí, já bota Já mete aqui, ó Já mete aqui, ó Ó, é no ritmo do funk Vai, ó Não, pera É ritmo... Dois, três e... Rupa, pa, rupa, pa Rupa 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 Ah, mano Eu não peguei, sério Tudo bem, relaxa Eu peguei Tem dois dentro da B Tem dois dentro da B Boa, aqui Eu peguei os dois Uh Elas te chamam de patif Não sei o que Ou é isso aí Né? Peguei os dois da B Só falta o da A Ai, Cauê Boa, time Uuuuuh Uuuuh Tá mesmo, tá ligado Que assim Que é uma Giver, tá ligado Nossa, dei aula na bunda Nossa, eu me deu Ah, vou falar o que você deu, Cauê Quer que eu fale o que você deu aqui? Iiiiih... Vídeo Não é a bunda? É o bunda Tem que eu fale em vídeo o que você deu aí, querido? Fala, 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 fala É? Não, não, não É? Os caras vai... Os caras vai... Fala, Dris Fala, Dris Então me tase com mais respeito se não eu falo mesmo Eu vou pegar os muitos ninguém pegou Eu vou de Yaga IAGA Dris eu te adoro You like to move like Jagger Uh, I like to move like Jagger Eu queria comer um sonho de padaria, um creme Ô caralho, imagina comer um sonho agora, me deu até fome, viado Nossa, na moral Nossa, não esqueça que você comeu o meu, hein, Patife Nossa, eu tenho uma piada muito boa, mano Galera, eu vou contar uma piada de trás e da frente Vamos ruxar Vai, conta, conta Vamos todo mundo no LA? Vamos todo mundo no LA? Vamos, vamos, mas não vai ainda não Fica lá disfarçando, coloca os negócios É, disfarça, ó galera, eu vou pôr o shield aqui Ah, eu vou arrumar aqui a salinha Vai, Cauê, conta pela história pra frente enquanto isso aí Ah, eu vou arrumar a salinha também Eu tô esperando vocês dar risada Cadê o Hulk? Ninguém foi de Hulk, pessoal Eu vou bater no Cauê Alguém entendeu? É muito burro, né, velho Dropa o Hulk, Cauê Vai, já pega o Hulk e corre Já pega o Hulk e corre Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai, abre, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá aqui, tá aqui Ah, tomei Filha da puta, levei o meu, levei o meu O termite tá bem na direitinha, na esquerda Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou ter que voltar Do time, porque é isso, mano Nossa, vou vir Porra, vou botar aqui Aí nós vai de novo Ai, já bota Falta bota, já bota Corre, mete o pé Corre, bicho, corre, bicho Boa, 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 boa Faltam três, mano Os caras já tão abalados, os caras tão abalados Os três lá tão viados, mano Os três são viados Os três são... Ô, bostolinha, dá um tiro no meu pé aqui, meu Nossa senhora, eu não quero dar um cara, meu Fudeu, aqui fudeu Aqui fudeu Orra, amigo, eu não tava completamente cego, não, querido Caralho, Patife, boa moleque Ah, agora fudeu Agora, 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 agora Vai sejando, vai sejando Não dá, não dá, não dá Fudeu Fica aqui, assim, ó Vai dar, vai dar merda Vocês acreditam nesse pixel aqui, mano? Eu acredito Eu acredito em... Ouço passos Palavra de John Cena Se eu gostaria de ouvir a palavra do pixel Fudeu, fudeu, aqui fudeu Ai, nossa, é o Yeager, você viu o Driss Yeager me salvando Vi Caralho Será que ele tá vendo meu pé? Eu tô com medo ele tá vendo meu pé, mano Tem um cara correndo aí Martelão Tem um cara correndo em cima de vocês Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Ah, eu vi carrinho, mano, eu tive que sair Tem um cara dele que tá em cima Minhas belezinhas tóxicas não tão prontas Tá, gente, é o que está Olha, ele quebrou em cima de você Mano, eu vou ruxar esse cara, velho Aí, Patife, aí, Patife Boa, Patife Caralho, caralho, caralho Não, Jebuti, Jebuti não vai, Jebuti, eu vou ficar com você Calma, Jebuti Calma, 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 calma Tá aqui, tá aqui, tá aqui Será que tá aqui? Jebuti, fica comigo, Jebuti Vamos ficar juntinho, vamos ficar juntinho Porque a gente é trio do amor, tá ligado Olha o maluco É bait, é bait, é bait É bait, é bait Alô, de novo Pô, agora, agora tá certo Será? Será? Ali, ó Pensado Calma, calma Fica, fica suave aí Qual vontade? Esse bait foi muito ridículo, né? Ó, se chegar, ó, ó Se chegar do corredor eu vejo Ô, Jabota Dali, né? Alguém manda aí no chat Vai, mata ele pelas costas Aproveita Manda aí no bait no chat Você deve ser virado com medo Tá, escutem barulho A, agora C é A, eu não sei Ó, se vier do corredor eu vejo Não precisa dar cara pro corredor não Tá Corredor Tá, tá dentro da A aqui Não, tá em cima Não, tá no corredor não, tá no corredor não Tá em cima Se ele descer pela escada eu vejo Cuidado, só, só Jabota, cuidado que na sarinha aí o teto tava quebrado só Ah, tô de olho nesse teto mesmo Ué, já vou te amar ruim Ah, é o outro lá atrás de você também tá quebrado Ah, cala a boca Ele veio cair em cima, veio cair em cima Ele dronou, mano Ele dronou Merda Ele dronou no coração Ele vai vir pelo buraco de cima Da carinha, mano Caiu, caiu Caiu Vai vir por ali, ó Tá ligado? Vai vir lá onde você tava? Da onde a gente tava? Ah, não Não, não Tá lá da janela onde você tava Vai aparecer aí Tira cara, tira cara 10 segundos, 10 segundos Ele precisa plantar Restam 5 segundos Não, não, não missionary Eu só precisava ficar perto se ele fosse plantar, mano Não dava pra... Olha ele sendo ridículo A sorte que ele emocionou e trocou pra pistola Ele emocionou Ele emocionou Horrores, horrores Estamos jogando muito bem no Brasil Ele ainda me deu um tiro, mano Caralho ah, K1 Tamo assim Tamo Oi, o pior que é a maior difícil da ferro É chato. Ô, dar cal falsa nesse jogo é muito ridículo, né, mano? Dá, mano. Ô, na moral. Não, mas o ruim, tipo, é que não dá pra dar um fake da hora, tá ligado? Tipo, você aperta pra plantar e, tipo, vai mirar de novo, tá ligado? O quê? Fazer um fake, tá ligado? Tipo, fake plant. Tu vai plantar o bagulho... Ah, é, não, isso dá mesmo. É, então, é mó ruim de fazer isso aqui, mano. É porque, na real, a questão ali é o tempo. Se você tiver 30 segundos, você consegue fazer o barulho, parar de armar e mirar, tá ligado? Mas, que nem aquele cara, ele deixou 15 segundos. Ou ele plantava ou ele perdia, tá ligado? É, cozinha, né, querido? Essa é a impressão minha. Aí, cozinha, tá marcado já. Não é o lugar que nós. Será que eles vão querer cruxar? Nada, eles vão cruxar. Bando, já spawlam correndo pra trás do call ford. Já spawlam correndo pra trás do call ford. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eles vão cruxar, eles vão cruxar. Tá, 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 tá. Eu duvido, nossa, eu duvido muito que eles vão cruxar. Ah, já era. Mas eu vou lá atrás, vou lá atrás. Vamos lá atrás, queridos? Vamos, vamos, vamos. Por você eu bebo mais carudinho. Olha aqui, olha as operações especiais. Vocês mergulham tanto quando vocês fazem essas coisas. Eu fico, olha, é tão bonito, sabe? Não, faz igual que RJ 40 graus, né? Sim, opa, sempre. Padrão. Ô, por que vocês estão fazendo esse caminho mais burro aí? Como se fosse um idiota. Seu Bostolinha já morreu, entendeu? Aí... É, mas tem um golpe de baixo do caminhota aí, mano. Mas eu falei pra todo mundo ir por trás. Por que que você foi pela frente, seu Bostola? Ah, mas porque eu vou ir por trás, né, mano? Youtuber Bostola. Não pegar nada pelas costas, né, mano? Então, conversou sobre isso aí, ó, estéreo. Opa, tomou um bocão. Tomou um bocão. Na direita tem, tipo, o bandit que me matou, aí. É bem embaixo. Que merda. Caralho, medo de morrer aqui, velho. Matou, matou. Calma aí, calma aí, calma aí, na direita, calma aí. Avança dentro, avança por dentro, avança por dentro. Não, eu vou por cima, mano. Fica de boa, mano. Fica de boa. Cadê a câmera dessa merda? Ah, ela é em cima, ela é em cima, ela é em cima. Peguei. Era o Akula que te matou, ou está era? É, 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 é. Bunch. Ó, mais um bocão, mais um bocão. Ó, o outro tá na cozinha, atrás da... Atrás da mesa de jantar. Onde tem a mesa, tem as duas mesmas. É o Jack. Nossa, tá meio, tá meio, tá meio, tá... Coladinho na onde planta. Na onde? Coladinho na onde planta, velho. Eu vou marcar ele. Da B, da B, da B. Ele tá na B, bem coladinho na bomba, tá ligado? Ah, é, atrás da bomba. Tá, ele. Só tem ele, só tem ele. Só tem ele. Aí, Cauê, vizinho, você me passou ele. Tá atrás da bomba B. Aí, rushou, rushou em você, rushou em você. Atrás da bomba B. Cauê, atrás. Ah, ele tava no corredorzinho me olhando. Como assim rushou, gente? Que carro foi essa? Mano, rushou no Cauê, mano. Vou matar vocês. Não sei, velho. O cara, o Cauê tem AIDS, mano. Aí, ele botou no meu lugar, Drizzy. Ah, que lindo. Boa, Drizzy, caralho. Acho que vai fazer... Acho que vai me matar tomando café. Vai tomar no seu cu. 7 barra 1. Show. Inocência. Nossa, que partida, hein, time. Vou falar que tô como. Tô emocionado aqui. Eu tô... Eu tô... Eu não vou nem falar como que tá o meu pedinho. As que carregam, olha. Durinho, 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 durinho.